Esse árbitro, o senhor Luiz Flávio de Oliveira, antes do jogo, a gente já sabia que tinha muita chance de ele fazer merda na partida. A gente não pode dizer que ele fez merda que influenciou no placar, se é que não teve, né? Porque o VAR, inclusive, analisou alguns lances de pênalti, e assim, o lance que teve o pênalti não marcado para o Bahia, se fosse fora da área, com certeza ele marcaria uma falta, com certeza ele marcaria uma falta, mas aí é perigo de gol, ele vai e aplica lá as regrinhas dele para poder não complicar para o time da casa, porque esses caras são muito caseiros, principalmente quando vão no sul, principalmente quando é no sul o jogo, e o Luiz Flávio de Oliveira simplesmente, simplesmente, deixa eu ver aqui que eu sossego, simplesmente amarelou quatro jogadores do Bahia, quatro, Matheus Claus, Caio Vidal, aliás, o lance que ele deu o cartão amarelo no Caio Vidal foi ridículo, foi ridículo, o Caio Vidal tomou uma falta, ou foi um machucado, acabou ficando machucado lá na área do Grêmio, e o jogo continuou rolando, e ele sinalizando que estava machucado, o Bahia não parou a bola, o Bahia continuou segurando a bola, e o Caio Vidal lá no chão, se torcendo de dor, quando realmente o juiz inventou de parar o jogo, o Caio Vidal sem retorno, e falando com bandeirinha, porque que não tinha parado o jogo antes, o Luiz Flávio de Oliveira foi lá e fez o quê? Amarelo para Caio Vidal, amarelo para Caio Vidal, por reclamação inacreditável, teve o lance do Danielzinho, o Goulart também tomou um amarelo, agora, os jogadores do Grêmio só teve um, esse Edilson mesmo deu duas pancadas que ele deveria ter tomado cartão amarelo nos dois lances, se o juiz aplicasse o rigor que ele estava aplicando com o Bahia, o Grêmio teria perdido esse atleta aí, Edilson, no segundo lance, que ele também foi com muita força, e acertou o atleta do Bahia, então, ele é muito incoerente, atrapalhou bastante, estava invertendo as partes, teve um lance que simplesmente ele empurra o André, empurra o André para fora do campo, isso é atitude de árbitro, isso é atitude de juiz, o juiz, ele tem que conversar com o atleta, o atleta não está respeitando o poder dele, ele não está respeitando as regras, não está ele respeitando, o que ele faz? Ele aplica o cartão amarelo, ele aplica o cartão vermelho, ele pode conversar, ele pode se gesticular, mas empurrar o atleta para fora do campo? O André estava machucado dentro do campo, precisava de atendimento, ele simplesmente pegou nos braços do André e foi empurrando o André até a beira do gramado, fora do gramado, para o André ser atendido fora do gramado, atitude ridícula desse Luiz Flávio de Oliveira, o Tiago fala aqui, teve outro do juiz, primeira cera de Klaus e amarelo, exatamente, foi isso, eu estava observando isso, eu digo, gente, ele nem fez cera direito, eu estava olhando isso, Tiago, Klaus nem fez cera direito, e ele simplesmente vai lá e dá o amarelo, operário e brusque abusaram de cera e os juízes demoravam de amarelar, eu percebi isso, eu não tinha comentado não, mas eu só vi o cara dizendo, o cartão amarelo por cera, eu digo, oxe, oxe, ele nem estava fazendo cera, eu nem considero que o Klaus estava fazendo cera para poder justificar uma reclamação do árbitro, quanto mais um cartão amarelo, mas o mais absurdo de tudo foi ele ter pego nos braços do André e empurrar o André até a beira do gramado, saindo do campo, quase que empurrando o cara. O Bahia precisa observar e abrir uma representação no conselho de arbitragem, quem é responsável por esses cabeços pequenos da arbitragem brasileira, para poder isso não acontecer de novo. Se é um jogador esquentado, se fosse um jogador esquentado, poderia ter tomado um vermelho, porque o árbitro vai pegando no braço dele, saindo empurrando ele, ele podia ter alguma atitude mais brusca, poderia não permitir que o juiz pegasse dele, o juiz ia falar que foi agredido e dar um cartão vermelho direto ao atleta, um árbitro totalmente mal intencionado no jogo do Bahia, e com certeza foi colocado de propósito, porque a gente, quando ouviu o anunciado que seria o Luiz Flávio de Oliveira, a gente já sabia que nós íamos ter problemas de arbitragem.